Em razão do aumento de ICMS em insumos agrícolas e alimentos decretado pelo governador João Dória, os produtores rurais do estado de São Paulo marcaram manifestações para amanhã desta quinta-feira em todo o território estadual. Em meio às ameaças de protesto, o político cancelou o decreto na noite anterior à data programada pelos manifestantes. Ainda assim, os agricultores e pecuaristas paulistas mantiveram os protestos. Na tarde de quarta-feira, a Federação da Agricultura e Pecuária do estado de São Paulo estimava que as manifestações ocorreriam em cerca de 450 municípios espalhados por todo o estado. O presidente da entidade, Fábio Meirelles, acredita que a medida, se levada adiante, elevaria os preços dos alimentos para o consumidor e causaria o aumento dos custos de produção no campo. Ele disse, a elevação do tributo será refletida na mesa dos cidadãos. Os impactos também serão sentidos pelos produtores rurais, que terão alta de 7% a 30% em seus custos, índice que, inevitavelmente, serão repassados aos consumidores. E aí, Fius, o que achou da decisão do governador? Ele recuou, portanto, nessa mudança no ICMS, que traria prejuízos, como nós dissemos, aos produtores rurais, mas também a toda a população de São Paulo. É, se deu uma pressão, uma pressão grande de diversas origens, uma pressão que eu acho que está tendo uma eficácia. Isso também é do jogo, da política. Eu acho que o governante tem que ouvir a população, tem que ouvir a sociedade. O que a gente pode notar é que tem uma série de diretrizes, uma série de decisões que vêm sendo adotadas, não só pelo governador de São Paulo, como vários governadores, prefeitos e outras entidades, que estão sem coerência. O que a gente percebe é o seguinte, o agro, por exemplo, que é um setor que praticamente carregou o país nas costas durante a pandemia, que não parou, de repente ele é aviltado com essa ameaça. Essa ameaça provém de uma necessidade fiscal, mas o que nós estamos vendo é que veio um socorro emergencial da União, do Governo Federal, que equipou os estados e municípios com a possibilidade não só de enfrentar a pandemia, como de enfrentar a queda de receita, de impostos. E o que a gente viu como resposta dos entes federativos foi algo que é inteiramente sem critério, algo que é inteiramente temeroso, que é os lockdowns, que foram os lockdowns, que foram os cerceamentos, as restrições abusivas de atividades, alegadamente como medida de segurança sanitária, não comprovadas, não comprovadas. Fica todo mundo em casa, tranca tudo, ninguém sai, não teve contágio nenhum, não tem nenhum trabalho no mundo inteiro indicando que essa medida estúpida e cega e mística salvou alguém. No entanto, eu estou enfatizando esse ponto porque ainda hoje, outros governadores, prefeitos, etc., estão, a pandemia está aí, não foi embora, e o vírus vai ficar por aí um bom tempo. O que tem que ser detido agora é esse tipo de medida irracional. Então, que o protesto, que o tratoraço, que o protesto de um setor produtivo tão importante brasileiro, em relação à medida tributária realmente abominável, inspire a sociedade, inspire o setor produtivo, não estou falando de grupos de manifestação, segmentos políticos, não, estou falando da sociedade, dos setores, dos agentes econômicos, por exemplo, da área da medicina, da área da saúde, que eles comecem a mostrar a sua voz de maneira bastante eloquente em relação a decisões estapafúrdias, estapafúrdias, que nós estamos vendo, de governadores, de prefeitos, do judiciário, quando o prefeito tenta apresentar um plano, por exemplo, a gente viu no interior de São Paulo, o governo apresenta um plano, o governo municipal, um plano racional, de circulação, com cuidados, etc., vem lá o judiciário e caça, e dá a decisão para quem quer trancar mais, no caso, o governo de São Paulo. Então, que isso sirva, que esse movimento contra o aumento do CMS sirva para a sociedade entender que ela precisa vociferar, pacificamente, ela precisa vociferar contra as medidas disparatadas de autoridades estaduais e municipais e do judiciário. Paulo, também queremos ouvi-lo, daqui a pouquinho começa a live do presidente, às sete horas, então, iniciando a transmissão, eu te chamo de volta, mas pode comentar, vai daí. Rapidamente, vou ser bem rapidinho, o Dória está perdidinho, coitado, o governador João Dória está perdidinho, ele primeiro manda fechar diversos setores da economia e impõe várias restrições no seu Estado, essas medidas que, como o Fiúza bem disse, até agora ninguém conseguiu verificar a efetividade, aí, quando fica, depois de tudo fechado, ele percebe que a arrecadação do Estado vai cair, como se, quem poderia imaginar uma coisa dessa, a arrecadação do Estado cai, porque o Estado toma dinheiro das pessoas, se as pessoas estão produzindo menos, têm menos dinheiro a ser tomado. Aí, o gênio, o resultado é que o Estado dele tem 3 milhões e meio de desempregados, um desemprego histórico em São Paulo. Aí, o gênio, uma inflação, o país passando por uma inflação de preço e tudo mais, aí o gênio fala assim, já sei como é que eu vou resolver esse problema do caos fiscal em São Paulo, eu vou aumentar impostos, e resolve aumentar impostos, que já, como a Sam disse, que o brasileiro já paga de imposto, é um absurdo, o gênio resolve aumentar impostos que vão encarecer remédio e alimento. Vai em cima do setor mais importante, o setor que carregou o país nas costas da pandemia. O que eu poderia imaginar daria nisso?